Bom dia a todos, um dia de notas do sul, sexta-feira, final de semana chegando 7h45 da manhã, já estamos aqui no Parador Se ele vira quem chega mais cedo no praia e quer fazer o bate e volta Estamos aqui virando diretamente do Rio de Janeiro, a gente tem um evento nordeste que é meu forço hoje Apesar disso, a corrente não está forte, a corrente é fraca de norte A ondulação segue de nordeste, com influência de leste O tamanho das ondas acaba com média de meio metro, com algumas serrezinhas maior Água clara com 24 graus Tempo de sol, uma bela manhã, a previsão é boa para amanhã também Para maiores informações, acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar ondasdosul.com.br Lembrando a todos que amanhã teremos a atleta Cléa Calmon Sessão de autógrafos aqui no final de tarde no Parador Ondas do Sul E todos estão convidados